Isso é Becola, Bete O Pix na velocidade da luz Já caiu, bebê Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha encontrado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha tua Tuas, olho igual ao meu e a boca tua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha encontrado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha tua Tuas, olho igual ao meu e a boca tua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Vitória Freitas Vitória Freitas Legenda Adriana Zanotto